Olá, um pedacinho do meu coração. Como é que você tá? Tá bem? Eu espero que sim. Isso, não sei se deu pra ouvir, mas foi aquele hair wig que fica no banheiro, soltando um perfuminho. E aí, né, a porta tá aberta, esqueci de fechar, tava me olhando aqui, ó, vendo se eu tô bonita. Eu esqueci de fechar a porta, aí fez barulho ali pra ouvir. Mas enfim, trouxe hoje pra você aqui um negócio especial. Eu tenho uma caixinha, tipo, na verdade eu tenho quatro, mas eu só vou usar uma. Eu acho que, não sei, não fiz um planejamento pra esse vídeo. Vou fazer alguns barulhinhos e alternando com a caixinha de música. Eu espero que fique bem relaxante, de ter bastante sangue. que você durma bem e tenha uma noite tranquila, 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 tranquila. Então, tira o seu chinelo, tá? Tira o seu chinelinho inteiro assim, bem confortável, bem quentinho. Bem quentinho, bem quentinho, bem quentinho. E, antes de tudo também, já vê se tá inscrito aqui no canal, tá? Se não tá inscrito, se inscreve, deixa o like já antes de nanã, tá bom? E é isso, recado dado. Eu vou começar com a do Harry Potter. Essa daqui, deixa eu colocar mais pra frente aqui. Essas daqui, elas são de pouquinho em pouquinho a tempo. Então, eu vou fazer, vou repetir. É mais pra gente fazer uma coisa diferente. Tô fechando com cuidado pra não fazer barulho. Tô fechando com." Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Boa noite.